E nesta noite, já antes de começar, eu decreto a unção de cura de Deus para sair daqui e atingir você, os seus aleijados, eles levantam e andam os ouvidos surdos para abrir e ouvir, nesta noite. A unção de cura do Senhor para sair de mim e entrar nas suas castas e trazer o tremendo poder do sangue de Jesus e levantar aleijados, abrir olhos cegos, abrir ouvidos surdos, até mesmo nas escolas dos cegos e surdos. E abrir e curar os nossos quebrados, destruir os cânceres, os tumores, as enfermidades do sangue, restaurar os lunásticos, restaurar os órgãos internos, dar a vocês novos rins e não mais diálise. Simplesmente baseado nas palavras da minha língua, eu libero a unção de cura do Senhor sobre vocês em toda a terra, onde quer que vocês estejam sintonizados no poderoso nome de Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.